Miriam pegou um funil com o formato de um cone reto e tampou o furo na extremidade inferior com o dedo, a fim de enchê-lo com água até a borda. As dimensões internas desse funil estão representadas no desenho abaixo. Qual é a capacidade máxima de água que pode ser armazenada nesse funil? Então vamos lá. Pergunta, Olhês. Que sólido é esse daí? É um cone? É um cone ou não é? É. Então você tem um cone. E como que calcula o volume do cone? A área da base vezes a altura dividido por 3. É isso ou não é? É. Então eu preciso calcular a área da base. E a área da base por acaso... A área da base não é isso aqui não, né? A área da base por acaso não é isso aqui? E isso daqui é que figura plana? É um círculo. E como é que calcula a área da base, ou seja, a área do círculo? Por acaso não é π e r ao quadrado? E agora é que vem a mágica. Presta atenção. Vou substituir π por 3,14 por 3,1 ou por 3? Ele falou aí, ó. Considere π igual a 3? Considere π igual a alguma coisa? Então você trocaria π por quanto? 3,14. Mas você não vai trocar não. Por que você não vai substituir o valor de π aqui, galera? Muito bem. Olha aí as opções aí, ó. Está tudo em π. Significa dizer que ele te deu aí uma colher de chá. Vai continuar π. E aí você vai trocar o raio. Quanto que é o raio aqui? É 5? Prontinho. A área do triângulo, então, vai ser 5 ao quadrado 25 e π vezes 25, 25π. Vocês concordam com o Titio que a área que dá a base é 25π? Vem aqui então e troca. 25π. Você vai multiplicar isso pela altura. Qual é a altura disso daí? 12. É 12 ou não é? E isso vai ser dividido por quanto? Por 3. Bom, você poderia pegar 25 vezes 12 e dividir por 3. Mas malandramente eu vou pegar 12 e dividir por 3. Concorda ou não? E quanto é que dá 25π vezes 4? 100π. Qual é a opção correta aí? Letra C de Carlos Lindo. Foi fácil ou não foi? Então vamos para a próxima.